Você quer ir na carrega? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ficar todos de pé, por favor. Evangelho escrito por João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, por favor, se aproxima dessa pessoa. É importante para que haja a compreensão de todos acerca do que Deus quer falar e fazer conosco esta noite. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Os que acharam queiram dizer Amém! Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um duento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que é Maria, e a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vai se andar de noite e tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam o que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Vamos no três, repetindo o que Jesus disse, um, dois, três. Lázaro está morto. Mais uma vez. Lázaro está morto. Versículo 39, a história continua. Versículo 39, disse Jesus, Tirai a pedra. Disse Jesus, Tirai a pedra. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te é dito que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouvis, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. O mesmo Jesus que disse, Lázaro está morto, está dizendo, Lázaro, vem para fora. No três, vamos repetir? Um, dois, três. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço. Então disse Jesus, Desatai-o e deixai-o ir. Em outra tradução, Desligai-o e deixai-o ir. Vamos ficar com o desatai? Desatai-o e deixai-o ir. No três, um, dois, três. Desatai-o e deixai-o ir. Repita isso novamente. Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, e deixai-o ir.